Você sabia que no Paraná existe o Edutec, Educação para a Tecnologia, que está presente hoje em componentes curriculares, disciplinas da primeira série do ensino médio e para o ensino fundamental das escolas em tempo integral? O Edutec também é ofertado como atividade extracurricular em contraturno escolar. Quer conhecer mais sobre? Visite o site que está aparecendo aqui embaixo ou procure a sua escola.